O que me chamou a atenção é que mesmo com o calor, como é bom o coração de todos, mesmo com o calor, ninguém deixou de ir. Aquilo lotou. No primeiro dia da abertura, eu falei, isso aqui vai lotar, que tá chegando gente, e tá chegando gente. E o primeiro dia já estourou, já passou o ano passado. Passou, geralmente no primeiro dia tem um público menor, mas esse ano a gente se surpreendeu, porque ele já estourou, já foi recorde do ano passado. Você sabe que a cobertura ficou muito legal também, quero destacar, tenta puxar a imagem da cobertura, Cleiton. É uma cobertura, porque assim, a cobertura dá uma possibilidade, caso chova, mas acomodou muitas pessoas ali, uma cobertura na área mais aberta, tinha uma cobertura muito comprida, as pessoas estavam elogiando muito aquela cobertura. Assim também, como todo um propósito, ah, essa cobertura, tá vendo só? E você sabe, né, de contar os bastidores, né, na verdade, na quarta-feira, não, na terça-feira, que montou, a primeira já tava, que foi a do ano passado, né, aí a gente lá, e assim, estimando o público tudo, na terça-feira, acho que era, sei lá, umas quase 15 horas, decidiu que montaria mais uma pra estender. Então assim, na véspera mesmo ali, de bate e pronto ali, o Fábio falou, não, vamos colocar mais uma aí, e assim, foi sucesso, né? Foi, foi. O povo adorou, porque é um espaço onde as pessoas puderam sentar, comer, tinha algumas atividades lúdicas ali, que eu achei muito legal também, atividades lúdicas, né, envolvendo empresas da cidade, achei maravilhoso.